Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, onde a notícia acontece com certeza, no dia do possível, seu parceiro de sempre, a luz estourando, né? Fabiano Cavalari aparece, melhora um pouco, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, essa senhora junta, olha o fio de microfone enroscado sem querer de lado na perna. E o apoio de vocês, estamos na sexta-feira, dia 5 de abril, eu falo a maio, dia 5 de abril de 2024, céu azul, piscina e beirão preto, mais ou menos quente, está em torno de uns 30 graus. Obrigado pela parceria de vocês, já era para termos gravado, é para estar quase acabando de gravar. Vamos à nossa ficha, virando a anterior, a gente continua, Copa Libertadores, encerrado hoje, quando foi o evento, no caso, o jogo até então, São Lourenço, 1, 1, Palmeiras, base de grupos, grupo F, gols, São Lourenço, J, Romanha, aos 20 minutos, e no Palmeiras, J, Piqueires, aos 81 minutos, visão geral, minuto a minuto, escalações, estádio, Pedro, Bideguen, Os horários, todos os horários estão no horário de Brasília. Silvio Mazei, status WhatsApp, imagem printada, quarta-feira, 3 de abril de 2024, às 23h29. É isso aí, parabéns ao Palmeiras que empatou fora de casa, é um empate com gosto de vitória. Eu não acompanhei o jogo, você acompanhou o que achou, se é palmeirense ou não, fique na bota, uou!